Educação recente, modo consciente, abre a sua mente, passa diferente Gente alienada, com mente ultrapassada, de seres humanos com sangue de barata Abra os olhos, veja o que acontece, tudo o que se passa nessa vida é terrestre Risada do político, com as doses de whisky, reduz a nossa cara, das coisas de fachada Fome e miséria é o que eu vejo pelas ruas da cidade O pior tipo de cego são aqueles que não querem enxergar Na cara do estadista, as crianças mendigando humanidade E eu ali parado, fazendo o pouco que me cabe fazer Basta querer para correr atrás, todo mundo faz aquilo que lhe atrai a paz Paz de vida, paz de mente, reações normais de modo inconsciente Amigos verdadeiros, coisa recente, cabeça limpa, coração no mente Paisagem urbana, passando pela janela, olha sua TV e a notícia que vem dela Fome e miséria é o que eu vejo pelas ruas da cidade O pior tipo de cego são aqueles que não querem enxergar Na cara do estadista, as crianças mendigando humanidade E eu ali parado, fazendo o pouco que me cabe fazer Vem da rua, grito de liberdade Vem da rua, cara da cidade A face do monstro que vai te engolir Saia do buraco, viva, feliz Irei fugir dessa solidão Através de você que me estendeu a mão Olhe para trás, o povo pede paz Mata os ideais, os engravatados Mata os ideais, os engravatados Mata os ideais, os engravatados